Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vlog ao Super. O programa de vaga aqui no canal todos os dias às 6 horas da tarde. Hoje é um dia especial. Parece que traremos o ancião aqui. O primeiro carro do Super de volta para o Super, tá? Estamos indo lá para a Made, vamos pegar o Pug. Parece que está finalizado. Vamos fazer a aventura de trazê-lo para casa, beleza? Não é inscrito no canal, nunca perderam esse aqui nos próximos episódios do Pug. Tem muita coisa legal vindo por aí. Por favor, olha, se inscreve aí. Desce dando like, beleza? Depois eu dou um panorama geral aqui no 24 horas de tudo que está rolando aqui na oficina. Tem muita coisa acontecendo mesmo, beleza? Acesão de carro. Tá bom, vamos lá. A gente vai num carro especial, velho. Deixa eu ver. E aí, Fela, está com frio aí? Bom, vamos esperar o nosso Uber chegar, só um minutinho. Nossa, olha a máquina, velho. Está limpinho, velho. Muito bem, velho. Vai, eu fui atrás lá. Não, não, vai se ferrar. Eu fui atrás lá no Cartola. Não, não. Não, eu fui atrás lá no Cartola. Vai, pode ir. Não, não, você... Eu saí primeiro, velho. Não, não, sai fora. Eu sou mais ali que você. Vai, 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 vai. Sai fora. Porra. 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 Eu fui... Nossa, olha, tem mais lixo dessa vez agora, velho. Olha, que lixo. E aí, Gordo, beleza? Olá, tudo bom, galera? Vai acertar. Os vídeos da Uber. Se vocês quiserem, tem um pacote de saquinho de vômito aí à direita. Mano, que lixo, velho. Ô, Gordo, deixa eu te perguntar. Ô, irmão. Desculpa. Foi mal. Tem carinho, irmão. Porra. Tem, sinto muito, irmão, mas não tem, não. Olha que legal. Você está vendendo? É da feirinha? Não vendo. É, não estou vendendo aqui, ó. Ah, não, esses aí são os meus bagulhos. É, coisa velha, né, irmão? Nossa senhora. Bom, está confortável aí, está de boa? Estou, está legal. Você vai ver na hora que vem a velocidade, o ventinho... Ah, você se deu bem, hein? Ele tampou. Está tapado. Tem um furo ali, velho, que vem um cheiro de etanol, velho, que vaza. Tá? Beleza, podemos ir, velho. Vamos, eu vou ter que parar no poço para... Ah, cara, e aí, velho? É, vou ter que parar no poço para curar de novo. Tá bom. Tá, por quê? Tá bem bom? Ah, mano, lá no cartódromo derrotou 95 mil. É, mil não, né, 95 mil, só com quase um todo. Você liga o cinto, né? Aqui, ó. Weight reduction. É, isso aí. Estou vendo, weight reduction em vocês. Não, não engordou. Você voltou a engordar, né? Por que, velho? Ah, velho. Agora, a rotina... Eu acho que está pegando fogo aqui, velho. Não, não está. Não, 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 não faz isso a merda. Não, não faz isso. Não, 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 não. Mano, mano, não. Mano, está pegando fogo. Estava pegando fogo, caramba. Estava pegando fogo. Estava pegando fogo. Anda, filho da velha. Anda, cara. Anda, porra. Merda, merda. Olha o chão! Estou pegando o fogo! Eu estou pegando o fogo! SINE! Tu não está pegando o fogo! Caramba! Eu paguei essa fofa! Olha o chão! Boa job. Porra, moleque tio. Porra, rapaz. Vou roubar. Mano, então é moleque escroto, velho. Você sujou tudo pelo bagulho, velho. Sujou o carro, velho. Agora não acende, rapaz. Sujou o carro, velho. Nossa, olha, cagou a câmera. Olha isso, velho. Ah, peraí. Porra, velho. Olha o chocolate. Olha, olha o chocolate. Olha, olha como é que tá a câmera. Olha a lente da câmera. Não, limpa. Limpa, agora. Te limpa direito. Era fogo. Tem que abrir um vídeo ainda. Porra, velho. Porra, joga no banco. Joga no banco dele. Não, não, não. Para, peraí, peraí. Ele viu. Ele viu. Peraí, peraí. Aí, eu vou cuidar da carinha. Dois arrombadas. E aí? Beleza? Estava pegando fogo. Porra, velho. Não é verdade. Não é verdade. Não, 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 não. É aqui, meu. É cartão. O gordinho ficou bravo, velho. Ô, 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 gordo, não faz muito bem. É isso. Mano, olha que sujeira, velho. Não, não faz muito bem, velho. Mano, eu limpei agora o bagulho. Nossa, olha aqui. Meu, sério, isso aí vai fazer mal, tá? Eu lavei hoje. Olha lá no banco do... Eu lavei hoje. Mano, olha a porta. Olha o bagulho desse jeito, a porta. Mano, não pega mais fogo agora, velho. Tá maturando fogo. É. Agora tá bem protegido. Tá chorando. Ei. Vem aqui, ropa. Ô, tá novinha a sua FT, velho. É, tá novinha. Tá novinha? Ah, você tirou o plástico. Sério que você fez isso? Por quê? Ah, mano. Por quê que foi, cara? Por quê? Ó, tá gravado. Eu vou... Por quê? Por quê, cara? Se prepara pra achar bosta. Por quê isso, cara? Por que você tá assim? Mano, eu juro por... Você não era. Você não era assim, cara. Lembra do aumento? Vai vim. Que é isso, cara? Tava rolando uma postinha aí de aumento de salário pra quem colocasse um saco de bosta no teu carro. Que é isso, cara? Eu vou ganhar aumento, irmão. Que é isso, cara? Por que você tá falando assim, ó? Por que você tá falando assim, ó? Por que você tá falando assim, ó? Por quê? Por quê, velho? Mano, olha aí. Pra que que você tirou o bagulho? Por quê, cara? Mas... Mas... Mas você fica usando com o plástico, daí você vende o carro. Cara, a gente faz isso a 10 todo dia. Eu não vou vender o que é isso. Não tem freio de mão. Eu não vou vender esse carro. Você nunca vai usar o bagulho? Cara, por que não? Você nunca vai ter um tesão que vai usar o bagulho? É, você é um cara, velho. Qual que é a senha, velho? Vai, vai. Olha o cara que a gente fala mal todo dia no Lista 10. Se eu não tiro plástico, velho. Por que tem uma peça de plástico pra... Porque é meio. Olha, 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 olha. Agora sem zoeira, vai, vai. Agora é o que ligou. Não, sem zoeira. Ah, sem zoeira. Por favor. Deixa eu ligar o farol aqui. Tem um farol. Olha o carro vindo. Olha ali. Olha ali. Olha ali, ó. O cara não deixou. O cara não deixou. Obrigado, viu, Rafa? Valeu, obrigado. O cara não quer bater de frente com esse bicho aqui, velho. Olha aí essa porra. O que é isso, cara? Pode dar uma pontilhão, cara. Ô, Thiago, você tá sem freio. Você tá sem freio, irmão. Você tá sem... Não, você tá tudo bem. Não. Grava com a minha GoPro. Com a GoPro aqui do... Um timelapse. Como é que é? Timelapse. Ah, entendi. Irmão, meus ditos são produzidos, irmão. Bom, beleza. Não assiste lasanha ali, é, não? Não, velho. Eu não assisto você, velho. Não, timelapse. Ô, cadê? E a Piuck? Calma, né, irmão? Pô, já troquei um carro de um carro meu já ontem, chega, né? Pô, é verdade. O cara é pouco beneficiado. Bom, galera, é o seguinte. Nossa meta é chegar lá no Robinho. A gente vai ver o Peugeot. A gente tá indo lá ver o Peugeot. Pra galera quiser ver a última coisa que foi feita no Peugeot, tá? Que foi acerto. Depois clica aqui. Tinha mais umas coisinhas pra fazer que foi feito tudo agora, tá? Então dá uma olhada lá nesse vídeo. Tamo indo lá pra Bay de Fall Street. Tá faltando óleo no seu carro. Dá pra pôr por aqui, hein? Eu vou pôr daqui a pouco pra você. Porra, 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 porra. Ó, chega, vai. Vamos parar de gravar pra parar uma palhaçada, vai. Chega, chega. Toma, do céu, tá só isso que eu vim a falar. Claro que estão lá, mas acelerou, porra. Toma muito, pro céu. Valeu, mas eu já vi isso. Não, não viu. Não, não vi. E, velho, mas o importante é que eu dei um cacete no poder. Outro cacete. Porra, para, velho. Não, eu tô tirando essa borracha aqui, ó. É um casco. Cuidado pra amassar o teto. Não, não, não vai amassar. Você vai bater o carro, velho. Você não tá precisando... Não, eu tô tirando a borracha. Parece um estilo de canhinho. Para. Chega, chega. Mano, não sai, mano. Mano, desce. Desce, velho. Eu tô tirando essa borracha. Desce o meu carro. Vai nessa borracha. Eu vou entrar com o carro no meio do carro. Não, 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 não. Mas você acabou de lavar o bagulho. Mas você acabou de lavar o bagulho. Ah, não é verdade, velho. Não é verdade. Vai, chega. Não, eu só quero tirar esse plástico. Não, chega. Para. Não é plástico, é cola. Para, não. Para, gordo. Para, gordo. Para, gordo. Para, para. Porra, velho. Para, para. Para. Nossa, velho. Não sai. Fica dele. É. Ah, mas a FT tá novinha, pelo menos. A borracha é feia, mano. Ó. Legal, hein. Bom, vamos em paz aqui, galera. Valeu. Que fedor. Tá, não faz muito barulho aqui na frente do Robinho. Não, não pode. Pode passar vergonha. 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 É ali, idiota, cara. Não é, gordo. Vou rodo, velho. Agora é a vida que a gente chegou. Olha. Olha a virgulha. Ai, não gosta, velho. Porra, é essa? É um hammer? Não, não. É amarelo, velho. É amarelo, hein, gente? Nossa, tá que pobre. Porra, é melhor deixar... Se ele não era pobre, agora ele é. É melhor deixar tirar o nosso Kug, né? Antes de você botar esse lixo lá. Calma, grava. Olha que legal, velho, a parceria da Mate Provincial com o Altsuper. É sempre carro legal, velho. É, velho. Eu sei que todos vocês atrasaram seus pobres. Vai empurrar para não bater, sabe? Vou bater para apontar em cima do outro. É. Vou, 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 vou. Nossa, que linda essa porra. Bonita, hein? Nossa. Ô, bando, tudo bom? Você é carro do Altsuper. É, geral do Altsuper. É, mentira. Nossa, o nome é Edu da Fubá, velho. Bom, vamos lá, valeu, bora. Vai, chegando. Olha, as momos aqui, as rodas são lindas, velho. Olha, são muito lindas, velho. Os freios da MQC é hoje, velho. Conseguiu passar aí? Conseguiu passar, mas eu não passo. Vai, Ferado, deixa você... Eu não viro aqui o meu corpo. Ah, não, o Luan vai entrar aí, cara. Quem vai entrar aí? Chama o Arthur, então. Chama o Arthur. Ele vai tirar a range, ele aí. Entrei, entrou. Entrou? Vai rasgar a jaqueta do... É, do cara. Exatamente. É da hora que você tem doação de lençol. Ô, irmão. Vamos fazer o Fred Mercury. Vamos fazer o outro clipe aí, não? Fred, vai, Fred, vai. Fred Grisalho. Ô, Gray Fred, vai. Gray Fred. Vai. Aí vai ligar, tem bateria. Liga o carro aí, Ferado. Ó. De prima? No etanol isso não é possível, velho. No etanol? Mentira. Eu sabia que a gente ia vir buscar, ligou agora. É, deixaram já quentinha. Pode jogar, filmar a temperatura. Quanto tá a temperatura? Olha o vidro elétrico, velho. Quanto que tá a temperatura aí? Doze graus. Não, no motor? É. Vinte. Ah, é por isso que deu, sabe? Não é possível. Não, mas não tava vinte, né? Não, mas não tava vinte, né? É por isso que não tava acendendo a luz? É, vinte a lâmpada. É, vinte a lâmpada. A seta não tem o plug. É, a seta não tem o plug. Chega o pil dela, pai. Tá bom do plug. Ah, beleza. Não tem o plug. É só isso. A traseira tá tudo funcionando. É, é importante a trás, velho. Vai, irmão. Você ainda lembra? A primeira. Isso aí. Olha, tem luz de freio. Olha, caraca, moleque. Bom. Vai mais pra frente, tá? Na geral do carro, vai mais pra frente. Vai. Olha como respira, velho. Olha isso aqui. Olha, vem aqui, sério. Vem aqui. Olha isso, velho. Olha como respira isso. Olha na calça do gordo aqui, ó. É isso, galera. Pugzinho. Velho, muito louco, velho. Sensor de nível, tá tudo funcionando. Tudo funcionando? Que da hora. Nossa, a Ranger lá. Só um intercoolerzão na frente da Ranger. É louco. Vamos, velho. Tá preparado? Vamos, tô pronto, velho. Lua, valeu, mano. Obrigado. Manda um beijo pro Robinho aí. Pede desculpa pro Robinho, pra aquela ali, ó. Ah, eu acho que... Agradece toda a equipe aí, pra mim. Valeu, senhores. Obrigado, viu? Vai ser o maior orgulho da venda aqui, irmão. É, o... Ô, Deus. Ô, Lua, você vai postar a foto do carro do gordo? Lá no Instagram da Made? É, claro que vai. Eu acho que melhor não, velho. Não vai? Caramba, velho. Parabéns, esse é um ótimo filme. Caramba, velho. Muito bem. Bom, beleza, cara. Valeu aí. Careca do Luan refletindo. Falou pra vocês, velho. Parabéns pelo seu carro bem bosta aí, o gordo. Fica a CTA. Ele já tem uma babagem pra marcar um dia pra ir pra pista ou pra terminar de... Mano, é... Cinto. Só tem o cinto... Só tem o cinto violento. Não tem mesmo. Só tem o cinto violento. Não, esquece. É, não é. A gente só vai até ali. A gente não vai até a autosuper agora, é brincadeira. Não. Falou, gordo. Vai tomar pouco o cacete do pug daqui a pouco. Valeu. Vai, vai. Vai ficar legal. Mano, estamos andando de pug, velho. É, 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 nostálgico isso aqui, velho, pra gente. Estamos andando de pug, velho. O que foi? O gordo topa. Vem, que... Pugzinho, velho. O que é isso aí? É isso aqui, ó. Tá vibrando. Ah, beleza. É só ficar com o pezinho aqui, eu tiro no vídeo. Não acredito que esse carro tá andando, velho. Ah, é bom que a gente limpou o vídeo, hein. Limpamos o vídeo. Nossa, é verdade. Tá bem suíço. Tá bom, Alvo? Mano, é, não ligou o... O que? O cut-off? O cut-off não tá ligado. Ah, velho. Você sabe porra nenhuma de cut-off, velho. O que vai tá mexendo aqui? Eu quero deixar o... Ai, cara. Não, é que eu queria... Ah, não. O carro deu uma deixada ali, viu? Deu. Deixa esquentar, deixa esquentar. É, ele tá dando uma engordadinha. Uma engordada. Olha, a gente só fazer esse negócio do... Eita. A gente tem que fazer esse negócio do... Mas ele tá dando um bom pipou. Você quer deixar ele esquentar? Quantos graus tá o motor agora? 44. É, já era pra tá mais liso. Aí, agora tá indo. Vem agora se vai. Agora foi. Ficou liso. Tem que esquentar, velho. Tem que esquentar. É, só soldar. É, só soldar. Agora, agora eu dar e começar algumas coisas. Tem que alinhar o carro, né? Sim. Vale esquentar pra passar pra trás. Sim, não. Espera, espera, espera. Velho, quanto deu de roda nesse carro? Não lembro. Coisa que deu de roda? 130 é uma coisa? Normal. Não dá sinal. 130 é uma coisa, é isso? Não importa. Força pra terceirinha. Subir a terceirinha de boa. Agora tem torque. Então, isso aí, ó. Esse batamento. O coletor de sarvamento, velho. Ah, é. Isso, né? A gente tem que tirar isso aí. É que é vazamento, né? Você não é, eu não. Não. Mas isso é fácil. Isso é fácil. Puta, é nostálgico isso aí, viu? Alô. Faz barulho de Brasília agora. É, é o vazamento. É, faz o vazamento. Onde estamos de temperatura aqui do motor? 55. Tá frio, velho. Tá frio. Hoje tá frio pra caramba. Pedraço as encabeçadas, não é? Você tá encordada. Ah. O freio tá tudo sentindo bem? Tá. Galera, vamos deixar esquentar um pouquinho aqui. Na hora que der pra dar essa patada, a gente volta. Olha só a saída aqui. Velho, aí se você emocionou um pouco aqui, é melhor não gravar, tá tudo certo. O carro estica direitinho. Tá da hora. Tá respirado. Tá gostoso? Tá esperto, viu, velho? Tá bem esperto o peijosinho. Pra aquilo que a gente quer de uso de pisca, é isso. Tá no número. Com o cartão de um lado. Só travar mais a suspensão. Dá uma segura aqui na segunda, né? Não, não é? Não, não é? Não, não, não. Ganhou. Aliás, porra. Tá na hora. Tá andando bem, peijosinho. Anda bem, freia bem. A suspensão é bem confortada. Mas talvez a gente deixá-la um pouco mais rítica. Não tô chegando rápido. Ah, com esse sol ainda. Olha, tá saindo fazer com a tapa da tapa. Aí sim. Fizendo um pouco aí. Aí. Ah, agora sim. Legal, velho. Pra levar ele pra pista. É, aqui assim. Só levar ele pra pista pra gente poder puer. Sim. Exatamente. Tem que dar esse vazamentinho. Só. Olha, excelente. A pressão de óleo é 2.500 RPM, 4,5 bar e meio. Não, tá linda. A pressão de óleo tá animal. Perfeita, né? A pressão de óleo tá animal. A pressão de óleo tá. E aí. E aí. E aí. E aí. Tem torque o 2.0, viu? Tem torque Agora a gente vai desligar o anti-lag para parar de fazer os pipôs É isso Agora a gente chega de boa, o Análcio chega Já vamos levar ele para lavar ou não? Bom, galera, chegamos aqui na auto super Deixa eu só tentar sair aqui com o Hulkade, velho E o Camaro sem fazer nada de errado Bom, o Felipe não assou Foi de boa, deu uma leve assadinha Não assou? Não, não assou Não, é que é tudo novinho, velho Tem óleo lá Tudo novinho Já tinha visto carro pessoalmente? Não Já tinha visto pessoalmente? Mas é andando, não É verdade Aí, ó Agora a vareta de óleo lá em cima, tá vendo? Aqui Olha lá Tem umas coisinhas para... Pejôzito Pejôzito Ajustar Você lembra disso aqui? Aqui Lembra? Lembro Caralho, 3 horas da tarde já está comendo de novo Caralho Caralho Boa, tá frio em caceta Caramba, hein Legal, né? Cadê o nosso? Foi ele que comprou Cadê o nosso? Foi lá contra a 2? Não, mano Caralho Caralho, muito bem, Maciã Bom, galera É isso, beleza? Beleza, chegamos aqui O Bom Filho a Casa Torna Para quem quiser ver Onde tudo isso aqui começou, cara Onde começou a história do Pug aqui no canal, velho Depois clica aqui Membros, conteúdos exclusivos para vocês Por favor, clica aqui embaixo Quem não é inscrito Clica na bolinha E, cara Quem puder Sempre fortaleça lá o Super História Clicando aqui em cima, beleza? Tamo junto Beijo, tá com Deus, galera Tamo junto Vamos